Paz e bem, meu irmão, minha irmã que está nos acompanhando, você está no sabor da palavra, reflexão diária do Evangelho de Nosso Senhor. Como foste fiel na administração de tão pouco, vem participar de minha alegria. No Evangelho de hoje, Jesus nos convida a considerar que todos recebemos de Deus talentos, dons. Sejam naturais como a vida, o dom da vida, sejam talentos espirituais como a fé, os sacramentos, sejam eles intelectuais como as aptidões ou materiais, os nossos bens. Pela parábola, Jesus alerta para não termos medo de colocar em comum os dons que recebemos. Mas que eles possam frutificar e servir, não só para nós, mas para o bem de todos. Se assim fizermos, se partilharmos os nossos talentos, iremos escutar a voz de Deus, as palavras que ouviram os fiéis empregados. Servo bom e fiel, venha participar de minha alegria. Meu irmão, minha irmã, que assim seja, que assim aconteça em nossa vida. Que a paz esteja contigo. 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 A paz esteja contigo.